Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato. E dando continuidade ao tema Halloween, hoje eu vou ensinar pra vocês esse chaveirinho de crochê do Fantasma Camarada. Ele ficou bem bonito e também muito simples de fazer. E eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, eu usei aqui pra estar fazendo o nosso Fantasma Camarada, eu usei aqui essa bola que a gente tira daqueles desodorantes rolon, quando você usar, que você que já tiver seco, você tira essa bolinha aqui, ó. Eu lavei e usei aqui pra fazer a cabeça dele. Você também pode estar usando a bolinha de isopor. Você compra e pode estar usando ele. E se você já gostou aqui do vídeo do nosso Fantasma Camarada, deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações, tá pessoal? Pra estar recebendo um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Bom pessoal, eu vou mostrar aqui os detalhes. Aqui eu desenhei o olho, ó. Ó, a parte de trás. Ele é bem simples. Aqui eu fiz o chapéu e vou estar colando aqui em cima. Aqui eu fiz um square. E esse square eu preguei aqui, ó, bem no meio. Tá vendo aqui, ó? Só preguei, fiz uns pontinhos aqui. E ficou assim, ó. Eu gostei muito, achei muito interessante. E se você, ó, gostou, você pode estar fazendo pra tá vendendo, é, dando de presente. E agora eu vou para o passo a passo. Bom pessoal, vou usar aqui a linha de seda grossa, a textura é 288. Vou usar aqui o laranja e o verde bandeira. Vou usar também a agulha número 01.75. E se vocês escutarem algum barulho, são barulhos externos, tá pessoal? Não tem como controlar, tá? Então, agora a gente vai começar aqui com o laranja. Vou começar aqui com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho na primeira e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou começar aqui pela parte de baixo, ó. Eu vou fazer aqui o square. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer um bloquinho de três pontos altos. Agora eu vou fazer três correntinhas de espaço. É só aqui no início que eu faço essas três correntinhas. Agora eu vou fazer novamente o bloquinho de três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer novamente o bloco. Fazendo mais um bloco. Já fiz as três correntinhas. Pronto. Aqui eu vou ficar com quatro bloquinhos. Agora eu vou finalizar com as três correntinhas. Pronto. Fiz as três correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha. E vou prender aqui com ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha. Tá difícil aqui, mas vai dar certo. Pronto. Vou caminhar aqui, ó, pro meio aqui do espaço seguinte com ponto baixíssimo. Pronto. Já cheguei aqui no meio. Agora eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou fazer um leque. De três pontos altos. Continuo com as três correntinhas no meio do leque. Uma, duas, três. Três. Pronto. Fiz o leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha. Já venho aqui pro espaço seguinte. E vou fazer o leque novamente. Três correntinhas no meio do leque. Vai ser assim até o final. Ficando assim, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha. Já venho aqui no espaço seguinte. Vou fazer novamente o leque. Terminei aqui o leque. Uma correntinha. Já vou fazer novamente o leque aqui no espaço seguinte. Três correntinhas. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Agora, uma correntinha. Já venho aqui na terceira correntinha. Prendo com ponto baixíssimo. Já ficou assim, ó. Agora eu vou caminhar aqui pro meio do leque. Com ponto baixíssimo. Já cheguei aqui no meio do leque. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. E vou começar novamente o leque. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Agora eu vou fazer uma correntinha. Já venho aqui no espaço seguinte. E vou fazer um bloco de três pontos altos. Ficando assim. Agora, entre um leque e outro, vai ficar um bloco. Uma correntinha. Sempre vai ter essa correntinha. E no meio do leque, três correntinhas. Uma, duas, três. Cada carreira que você faz, vai aumentando aqui os blocos. Na próxima carreira, já vai ter, já vai ficar dois blocos. E cada bloco tem sempre uma correntinha de espaço. Entre um e outro. Ó, já terminei o leque. Já faço uma correntinha. Aí, já venho aqui no espaço seguinte. E vou fazer o bloco. Pronto. Uma correntinha. Quando eu termino o bloco, já venho pro leque seguinte. E vou repetir o leque. Aí, uma, duas, três correntinhas. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Já venho no espaço seguinte. E vou fazer o bloco. Pronto. Aí, uma correntinha. Já vou repetir aqui o leque. Três correntinhas. Mais três pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Agora, uma correntinha. Vou prender aqui na terceira correntinha. Vou caminhar aqui pro meio do leque com ponto baixíssimo. Ó, pessoal, já fiz uma, duas, três carreiras. Vou fazer agora a carreira de número quatro, que já vai ficar dois blocos entre um leque e outro. A próxima também já vai ficar três. Cada carreira que você faz vai aumentando. Ó. Faço três pontos altos, três correntinhas. Mais três pontos altos. Sempre o primeiro leque, você conta com as três correntinhas como um ponto alto. Agora, uma correntinha, ó. Já venho aqui no espaço seguinte e faço um bloco. Uma correntinha, já venho aqui no meio do leque, vou repetir o leque. Eu vou fazer essa sequência só chegando aqui, prendendo, caminhando aqui pro meio do leque. E começando tudo novamente, eu vou fazer isso por oito carreiras. Bom, pessoal, já fiz aqui as oito carreiras, já contei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já fiz a correntinha, vou prender aqui na terceira correntinha. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo até o meio do leque, ó. Aí, vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. Agora, eu vou começar aqui, depois eu vou arrematar essa pontinha. Vou começar aqui com o verde bandeira. Faço aqui esse nó. Agora, eu venho aqui, ó. Pego aqui a linha, passando aqui por dentro do nó, aperto. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui o leque. Mas assim, pessoal, vou fazer aqui os três pontos, ó. Agora, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no pé das correntinhas, nessas duas perninhas aqui, ó. E vou prender com ponto baixo. Aí, uma, duas, três correntinhas. Venho no mesmo lugar e vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar e vou prender com ponto baixo. Ficando assim. Três picô. Agora, eu vou continuar fazendo os três pontos altos. Pois eu já tinha feito três. No lugar das três correntinhas que ficaria aqui no meio do leque, eu fiz os três picô. E vou continuar fazendo o outro lado do leque. Eu já fiz um ponto. Dois. E três. Agora, eu faço a correntinha e vou fazer os blocos. Os blocos é do mesmo jeito. Uma correntinha. Venho fazer aqui o bloco no espaço seguinte. É só essa sequência, pessoal. É do mesmo jeito. Somente no leque. É que eu faço nos quatro leques, ó. Nos quatro cantos, vai ter o leque desse jeito. Com esses três picôs aqui em cima. Mas, o resto é só repetindo. É do mesmo jeito. Bom, pessoal. Já estou chegando ao final. Já fiz aqui a correntinha. Vou prender aqui na terceira correntinha. Com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. Ficar aqui embaixo aqui dos picôs. Mais um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui, ó. Vou arrematar essa pontinha aqui pra trás. Colocar essas duas aqui pra trás. E vou esconder, cortar e queimar. Essa daqui, pessoal. Do início também, ó. Bom, pessoal. Já terminei aqui de arrematar todas as pontinhas de linha. E agora, gente. Eu medi aqui, ó. Eu medi aqui, pessoal. Ficou com 14,5 cm. Agora, a gente vai começar aqui o chapéu. Eu vou começar aqui, ó. Vou fazer assim. Acho melhor. O anel mágico. Só faço isso aqui, ó. Pego aqui. Faço aqui uma correntinha. Duas, três. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer... 20 pontos altos. Contando com as três correntinhas. Vou fazer aqui os 20 pontos altos. E depois, eu volto. Bom, pessoal. É... Já fiz aqui os 20 pontos altos. Vou prender aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou subir com uma... Duas, três correntinhas. Já venho no pé das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Pessoal, essa carreira tem aumento. Mas é assim. Eu vou fazer um ponto de base com aumento. E no outro ponto de base sem aumento. Já comecei a fazer um aumento aqui no pé das correntinhas. Já fiquei com dois. Agora, no ponto seguinte, eu faço só um ponto alto. Aí, no ponto seguinte, eu faço dois. Fiz dois pontos. No seguinte, só um. Agora, no seguinte, dois. Um ponto de base vai ter dois pontos juntos. E no outro, só um ponto. Aqui, já tenho dois juntos. Aqui, no seguinte, só um. Agora, dois juntos. No seguinte, só um. Vou fazendo isso por toda a volta, até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, já cheguei ao final da segunda carreira. Aqui, num ponto de base, eu fiz dois juntos. E no outro, um ponto sozinho. Fiz assim por toda a volta. Agora, eu vou prender aqui na terceira correntinha. Vou subir aqui com uma correntinha. E venho aqui no ponto seguinte. Já vou começar aqui a fazer ponto baixo. Ó, já venho no ponto seguinte. Ponto baixo. E aqui, eu vou fazer por toda a volta. Para cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou fazer, nessa parte que eu vou fazer ponto baixo, eu vou fazer cinco carreiras de ponto baixo. Para depois, eu estar fazendo a aba do chapéu. Ó. Estou chegando ao final. Aqui, eu não faço, ó. Fico aqui no pé das correntinhas. Já fiz aqui no último ponto. Agora, eu venho, ó, e prendo aqui naquela correntinha, ó. Passo aqui por dentro. Prendo com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Agora, a partir da segunda carreira de ponto baixo, pessoal. Fiz a correntinha. Né? Prendi aqui na correntinha e fiz uma correntinha. A partir aqui da segunda carreira, eu vou sempre começar a carreira junto da correntinha. O primeiro ponto baixo, eu sempre vou fazer junto da correntinha. Fica bem certinho, pessoal. A emenda do chapéu. Eu gosto muito de fazer assim. Ó. Aqui, a emenda, ó. Tá bem reta aqui. Porque eu faço assim. Não vai diminuindo. Tá bom? Então, ó. Fiz a correntinha. Só a primeira que eu comecei, fiz a correntinha e comecei no ponto seguinte. Mas, já a segunda, ó. Fiz a correntinha, já venho junto da correntinha. Fica até melhor de quando você chega. Aqui já fica mais alto. E você já vê. Pra tá, é, colocando a agulha e prendendo com ponto baixíssimo. Já vim junto da correntinha, fiz o primeiro ponto baixo. Vai ser assim nessa carreira e nas próximas três que a gente vai fazer. Porque no total é cinco carreiras. Já tem essa primeira que a gente fez e aqui é a segunda. Aí, vou fazer mais três. E as outras três também eu começo desse jeito. Já faço o primeiro ponto baixo junto da correntinha. Eu vou chegar aqui no final, pra me fazer novamente aqui pra vocês virem. Já fiz aqui o último ponto, ó. Aí, já venho aqui, ó. Passo aqui naquela correntinha que a gente fez aqui por dentro. Faço ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já venho junto da correntinha. Vou começar aqui a terceira carreira. Já venho no ponto seguinte, né? Porque eu já fiz o ponto junto da correntinha. E assim vou fazendo. Para cada ponto de base, fazendo ponto alto. Estou aqui na terceira carreira. Vou finalizar e fazer mais duas. Pra ficar no total com cinco. Bom, pessoal, ó. Já cheguei aqui ao final da carreira de número cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, já fiz aqui o último ponto. Vou prender aqui, ó. Na correntinha. Pronto. Agora, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Já venho junto das correntinhas e vou fazer um ponto alto. Ficando assim com dois. No ponto seguinte, dois pontos altos. E aqui a carreira da aba é assim, pessoal. Para cada ponto de base, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Ó, dois pontos altos juntos. Ponto seguinte, dois pontos altos juntos. E assim vou fazendo por toda a volta. Até chegar aqui na terceira correntinha. Bom, pessoal, já estou chegando ao final da carreira. Vou prender aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui a linha. E vou esconder essa pontinha de linha aqui atrás. Vou cortar e queimar. Essa daqui do início, eu vou apertar aqui, ó. Do anel mágico. Vou fazer aqui alguns pontinhos em volta. E vou cortar e queimar também. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a parte aqui da cabeça aqui do nosso fantasminha. Eu vou começar agora com o anel mágico. A gente terminou o chapéu, né? E agora a gente vai fazer a parte aqui pra cobrir aqui a bolinha. Então, vamos começar aqui com o anel mágico. Pego aqui, faço uma correntinha, duas e três. A altura do ponto alto. Agora, eu vou fazer 20 pontos altos, contando com as três correntinhas aqui dentro do anel mágico. Já tenho quatro, cinco, e aqui eu vou fazer 20 pontos. Bom, pessoal, já fiz aqui os 20 pontos altos. Vou prender aqui na terceira correntinha. Agora, eu vou subir com uma, duas, três correntinhas. Aqui a carreira de número dois, eu vou fazer... Já começo aqui no pé das correntinhas fazendo um ponto alto. Ficou assim, dois juntos. No ponto seguinte, eu só faço um. No seguinte, dois juntos. Em um ponto, eu faço dois juntos. Em outro, só um ponto. Ó, aqui já faço dois juntos. No seguinte, só um. No seguinte, dois juntos. E assim, vou fazendo por toda a volta. Até chegar na terceira correntinha. É só essa sequência. Ó, pessoal, já estou chegando ao final. Vou fazer aqui o ponto. Finalizo aqui com o ponto sol. Agora, eu venho aqui, vou prender na terceira correntinha. Vou começar... Faço uma correntinha. Já venho no ponto seguinte. E vou fazer aqui ponto baixo. Vou começar aqui carreiras de ponto baixo. Aqui, vou fazer por toda a volta. Cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Até chegar aqui na correntinha que a gente iniciou. Bom, pessoal, já cheguei aqui no final da carreira, ó. Fiz aqui no último ponto. Já fiz o ponto baixo. Já venho aqui, ó, pra aquela correntinha que a gente deixou. A gente passa aqui, ó. Entre ela e o ponto baixo. Aí, prendo com ponto baixíssimo. Agora, pessoal... A partir dessa primeira, quando eu fui sair, você lembra, eu fiz uma correntinha e vim no ponto seguinte. Agora, eu vou... Sempre que eu for iniciar aqui a carreira de ponto baixo agora, eu já vou iniciar. Eu prendi com ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E já vou começar no pé da correntinha. Todas as carreiras que eu vou fazer agora, é... Eu vou fazer até ficar no total com cinco. Então, vou fazer aqui, tô iniciando a segunda e vou fazer mais três. E todas eu vou começar assim. Faço a correntinha e já começo fazendo ponto baixo no pé da correntinha, juntinho. Então, ó, já vem... Aí, já vem no ponto seguinte, faço ponto baixo e assim vou seguindo. Mas sempre o primeiro ponto eu já faço junto da correntinha. E quando eu chegar, ó, já prendo aqui, ó. Finalizo prendendo aqui, já faço uma correntinha e já venho junto. E já faço tudo novamente. Vou fazer isso até eu ficar no total com cinco carreiras. Já estou chegando ao final da carreira de número cinco, de ponto baixo. Eu vou prender aqui, ó, com ponto baixíssimo aqui na correntinha. Agora, eu vou fazer uma correntinha e já venho aqui no pé da correntinha. Vou continuar sempre fazendo isso. Sempre que eu vou começar, eu vou continuar no pé da correntinha. Só que agora, a partir da carreira de número cinco, vou começar de número seis, de ponto baixo, eu já vou diminuindo. Então, aqui, ó, já fiz aqui meu ponto baixo. Peraí. Fazer aqui o ponto baixo. Aí, vou fazendo. Agora, eu já vou começar a diminuir, ó. Venho aqui e vou pular um ponto. Venho no seguinte. Faço mais ou menos três pontos sem diminuir. Aí, já venho, ó, pulo mais um, vou fazer outra diminuição aqui. Faço mais ou menos um, dois, três. Aí, já venho aqui, ó, vou diminuir. Pulo um ponto, já venho no seguinte. Aí, faço alguns pontos. Não é obrigado contar. Aí, você faz outra diminuição. Ó, já venho aqui, pulo um. Vou diminuir aqui. Agora, eu vou fazer até o final, não vou mais diminuir. Já fiz quatro diminuição aqui na carreira de número seis. Ó, já fiz aqui no último ponto. Agora, eu já venho aqui naquela correntinha. Pronto, prendi com ponto baixíssimo. Uma correntinha, já venho no pé da correntinha e faço o primeiro ponto baixo. Vou continuar aqui. Vou fazer alguns pontos baixos. Pra depois começar a diminuir. Novamente. Mas, antes, eu vou colocar aqui a bola aqui dentro. Lembrando que você também pode fazer com bolinha de isopor. Eu gostei muito dessa bolinha aqui de rolão, pessoal. Porque quando estiver sujo, você pode estar lavando. Como ele é todo costurado e essa bolinha é de plástico. Então, vai durar muito o seu chaveiro. Porque você, quando você quiser lavar, você pode. E a bolinha de isopor, eu acredito que com o tempo ela começa a desmanchar. Eu não sei. Mas, também dá pra você fazer com a bolinha de isopor. Ó, vou colocar aqui. Porque se eu for continuar diminuindo, vai chegar uma hora que a bolinha não vai caber aqui dentro. Então, eu vou colocar logo. E vou fechar junto com ela. Ó, ficou assim. Agora, aqui nessa carreira de número sete, eu ainda não fiz de ponto baixo. Eu ainda não fiz nenhuma diminuição. Já fiz aqui um, dois, três, quatro pontos. Ó, já venho aqui, vou diminuir. Já vou pular aqui um ponto. Pronto. Faço alguns pontos. Um. Dois. Três. Não é obrigado você contar, tá? Mas, eu estou contando. Se você quiser, agora eu vou pular um. Ó, pulo esse e já venho nesse. Fazer aqui mais uns três pontinhos e vou fazer outra diminuição. Ó. Pulo esse, já venho nesse. Três. Faço um, dois. Quero fazer mais uma diminuição. Só fiz dois pontos. Porque essa carreira tá diminuindo. Ó. Faço mais um pontinho. Vou diminuir aqui mais um. Mais um pontinho. Já cheguei aqui na... Fazer aqui o último ponto. Aí, já cheguei aqui na correntinha. Prendo com ponto baixíssimo. Ó, já tá bem... Bem mais fechadinho já. Agora, eu faço aqui um ponto. Já vou diminuir aqui um. Faço um ponto. Já faço outro diminuindo. Um ponto normal. Aí, depois, já faço outro já diminuindo. É pra ir fechando aqui. Ó, já pulei um aqui. Vou pular aqui mais um. Ó, vou pular um. Um. Ó, já tá bem fechadinho já. Vou continuar até fechar aqui todinho. Ó, já cheguei aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vou continuar, ó. Pulo aqui um. Eu não tô mais nem prendendo aqui na correntinha. Já tá tão no finalzinho. Eu só tô fazendo aqui esse círculo. Vou pulando pontinhos. Só tenho que fechar ele. Ó, você vai pulando. Não tô mais nem preocupada com aquela correntinha. Que a gente sempre prendia no início, ó. Tô chegando aqui bem no final já. Ó. Ó. Agora, aqui, só vou fechando assim, ó. Essa parte aqui, pessoal, também vai ficar dentro do chapéu. Ó. Ficou assim, ó. Já encerrei aqui. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 50 correntinhas. Porque já vai ser aquela parte aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que vai sair aqui, ó. Vai passar aqui por dentro do chapéu depois. Essas correntinhas. Então, já vou aproveitar e já vou fazer. Ó. Já finalizei aqui, já fechei. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer 50 correntinhas. Ó, pessoal. Já fiz aqui as 50 correntinhas. Agora, eu vou cortar aqui, ó. E aqui, agora, eu vou fazer aqui uns pontinhos. Depois, vou arrematar essa pontinha aqui do início. Ó, apertar bem aqui o anel mágico. Vou arrematar ela. Aqui, eu vou fazer só assim, ó. Eu vou fazer uns pontinhos aqui, ó. Prendendo aqui essa ponta. Ó, juntando aqui, tá? Agora, eu vou cortar aqui. Tudo isso aqui vai ficar escondido aqui. Aqui, ó. Eu já fechei bem aqui o anel mágico. Ficou bem mais apertadinho aqui. Tava um pouco folgado, mas é porque... Quando eu estava fazendo. Mas é porque tava bem grande aqui o círculo. Aí, eu apertei bem já. Aí, vou fazer aqui uns pontinhos. E vou tá arrematando. Tá queimando aqui, ó. Posso sair aqui, ó. E queimar aqui dentro. Vai ficar escondido aqui essa pontinha. Assim, ó. Agora, eu vou pegar aqui o meu square. Que ele vai ser pregado aqui, ó. Bem no meio. Vou deixar aqui um picô. Bem assim no meio, assim, do picô. Do picô não, aqui do leque. Assim, eu quero que essa ponta aqui fique pra frente. Essa parte aqui da emenda, eu vou deixar pra trás. Assim, ó. Pegar aqui uma agulha. Porque eu já coloquei aqui uma linha laranja. Já fiz aqui uma bolinha na ponta. E venho aqui, ó. Viro assim. E nesses quatro primeiros blocos que a gente fez. Então, eu vou fazer pontinhos aqui em volta. Pregando aqui. E aí Faço aqui vários pontinhos. Ó, ficando assim. Agora, pessoal, vou arrematar aqui a pontinha de linha. Ficando assim, ó. Aqui a parte da emenda aqui pra trás. Ó, e ficou assim. Agora, eu vou colocar aqui o chapéu. Ó, a emenda também eu vou deixar pra trás aqui do crochê. Aí, eu vou passar aqui essas argolas aqui do chaveiro aqui, ó. Nessa primeira carreira aqui de ponto baixo. Deixa eu pegar aqui minha agulha pra facilitar, ó. De ponto baixo não, de ponto alto. Não tem a primeira carreira entre um ponto e outro. Eu vou passar. Eu vou pegar aqui. Tentar passar aqui com a agulha. Pronto. Ó, já ficou assim, ó. Se eu tivesse colocado bem aqui no meio, o chapéu ia ficar muito descido, né? Ia cobrir aqui o olhinho. Eu não quero isso. Ó, ele ficou assim. Olha que lindo, gente. Eu gostei muito. Desse chaveiro. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a boca aqui do fantasma. Ó, aquela segunda carreira de ponto alto, lembra? Eu fiz a primeira com vinte, depois eu fiz a segunda. Que era dois pontos. E um ponto de base e um só. Vocês lembram a segunda carreira? Então, eu venho aqui, ó. Nesses três pontos. Vem aqui, ó. E faço isso. Você tá vendo? Aqui tem três. Um, dois, três. Aí, aqui, eu vou puxar pra esse nozinho, essa bolinha ficar aqui dentro. Aí, eu venho aqui novamente, ó. Faço isso. Se você quiser que ela fique mais forte aqui, é, você faz novamente aqui a linha, ó. Passar novamente. Ó, ficou assim. Agora, eu vou subir aqui, ó. Igual aqui com esse pontinho. Ó, eu venho aqui. E vou fazer assim, ó. Vou fazer aqui tipo um V. Pra cá. Ó, eu venho pra cá, ó. Aí, saio aqui, ó. Ficando aqui só um pontinho aqui no meio. Ele é super fácil de fazer, pessoal. Simplesmente um V assim, ó. Agora, eu venho aqui. Deixa eu fazer assim, pra ficar melhor. Porque depois eu já quero caminhar aqui pro outro lado, ó. Já venho aqui e vou sair aqui. E agora, eu venho aqui, ó. Pra esse lado. Tá vendo aqui na carreira de cima? Então, já saí aqui nesse pontinho acima da boca dele, ó. Então, eu venho pra esse, ó. Aí, você já vai fazendo isso, ó. É sempre aqui nessa carreira. As pontinhas aqui do V fica aqui na segunda carreira. Na primeira carreira de ponto baixo. Porque a boca a gente fez aqui na carreira de ponto alto. Então, eu já venho pra cá. Saiu aqui, ó. Deixo um pontinho aqui no meio. Aí, agora eu volto. Eu vou esconder essa ponta aqui pra dentro. Ó, ficando assim. Ok? Agora, eu vou cortar aqui a linha. E vou estar queimando. Você diz assim. Mas, Franci, o chapéu que você vai fazer? Você vai, é, estar colando. Como eu falei pra vocês. Você pode estar passando, é, aqui agora cola quente. Pode ser cola universal. Uma coisa que eu pensei, né? Pra você sempre ficar lavando. Quando você quiser. Está lavando. Então, eu peguei. Aqui, ó. Peguei essa linha. Deixei o chapéuzinho aqui na posição que eu quero. Já fiz aqui uma bolinha. E vou sair aqui, ó. Aí, o que você pode estar fazendo? Costurando. Fazendo aqui pontinhos. Ó. Prendendo o chapéu. Aqui na cabeça. Do fantasma. Ó. Vou fazendo pontinhos. Por toda a volta aqui, ó. Vou fazer pontinhos aqui. Até chegar aqui no início. Eu estou fazendo aqui, ó. Nessa primeira. Entre a primeira e a segunda carreira de ponto baixo. Ó. E aqui eu venho fazendo aqui os pontinhos. Não precisa ser nem tão perto. Os pontos, ó. Só quando eu vou colocar a agulha que eu coloco pertinho da linha. Mas eu já saio aqui, ó. Bem mais longe. Eu não vou fazer assim. Eu ponto aqui por cima. Fazendo isso. Mas sempre que eu vou colocar a agulha, eu coloco pertinho da linha. Mas eu já saio bem mais na frente. E aqui eu vou fazer por toda a volta. Ó, pessoal. Agora eu já finalizei aqui, ó. Já cheguei onde eu iniciei. Aí eu vou colocar essa pontinha aqui pra dentro. Ó. Agora eu vou cortar aqui, ó. Onde eu comecei mesmo. Tá? Até aqui aquela outra pontinha. Pronto. Agora ficou assim. Se você quiser fazer o olho mais pertinho, também pode. Ó, esse aqui eu fiz mais pertinho. Ficou aqui só dois pontinhos de espaço. Esse aqui ficou mais. Fica aí a critério de cada um. Então, você diz assim. Mas, Francil, eu não consegui fazer esse olhinho. Quero colocar um olhinho assim, ó. Porque não quero deixar sem olho. Né? Você pode estar colocando também. Se você ver que combinam. Tá vendo? Esse daqui você pode comprar em armarinho. Como também você pode estar colocando só uma pérola. Uma meia pérola preta. Um tamanho assim. Deixa eu ver. Talvez o número seis. A meia pérola também dá certo aqui, tá bom? Então, fica aí. Você pode fazer também só com linha. É fazer vários pontinhos aqui. Formando uma bolinha também vai dar certo. Agora, eu vou pegar aqui a argola do chaveiro. Eu vou tirar aqui essas correntinhas. Eu quero só essa argola maior. Ó, deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou abrir aqui. Assim. E vou fazer aqui duas voltas, assim, ó. Pronto. Ficando assim, ó. E aqui, pessoal, está pronto. O nosso chaveiro de fantasminha, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês verem como que ficou. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo de hoje. É o nosso fantasminha camarada de crochê com o tema Halloween. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí um joinha. Se não for inscrito, já aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra receber um aviso sempre que eu postar um novo vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.